Amigos do canal Xavier Aventura, olha nós aqui mais uma vez e dessa vez nós estamos aqui no sítio para fazer um vídeo para você, para estar compartilhando com você esse vídeo você que não é inscrito vai logo se inscrevendo em nosso canal, vai logo deixando aquele like estamos aqui com o Samuel, olha o Samuel aqui Samuel está conosco hoje aqui e aí, como é que vai ser essa aventura? a gente vamos descer ali no rio e vamos fazer trouxemos uma rede e vamos pegar camarão em uma rede e vamos lá mostrar a vocês como vocês fazem essa rede e deixa o like e se inscreva, quebra esse joinha aí isso mesmo, isso mesmo, nós estaremos pescando de peneira isso mesmo, quero mostrar para você uma pescaria de peneira ao qual este lugar tem camarão, tem pitu tem várias outras espécies de peixe e queremos compartilhar com vocês, vamos ver o que vai dar isso nós não podemos como é que eu posso dizer? garantir nada do que vai acontecer e vamos descobrir se nós conseguimos alguma coisa nessa pescaria ok? fica aí conosco e daqui a pouco nós voltamos aí com mais uma tomada de vídeo isso mesmo, voltamos aí com mais uma tomada de vídeo estamos nessa trilha aqui ó né Samuel? estamos aí nessa trilha aí, coisa boa né? desfrutar da natureza o que tu acha dessa natureza Samuel? acho bonita, como Deus conseguiu fazer uma natureza desse tamanho como é grande a obra dele olha aí muito interessante que maravilha vamos lá para esse trabalho maravilhoso aí que eu quero postar para você aí na plataforma do Youtube olha o som das cigarras como fundo musical natural não existe fundo musical mais perfeito do que esse ao som das cigarras olha aí ó ao som dos pássaros também isso aqui você só vai encontrar aqui no nosso canal Xavier Aventuras Aventuras diversificada para você olha já dá para visualizar o rio onde nós estaremos é pescando de peneira redezinha rede como o próprio Samuel disse estarei mostrando a você como é essa pescareia e o nosso o nosso pequeno Samuel hoje é é o nosso câmera né Samuel? é isso aí dá um cortezinho aqui olha aí olha aí depois mas não é não é mata pensei que era peixe mas não é não essa pescaria eu vejo o que vai prometer viu olha aqui olha a cena olha aí ó vamos registrar né Samuel vamos registrar a natureza olha aí ó isso é uma lagartixa e ela está com com um pedaço do rabo torado algum pedrador como é que se fala? predador isso mesmo atacou ela aqui vamos lá olha e ela deixa chegar bem pertinho rapaz olha aí ó bem pertinho foi simbola olha que lindo rapaz a natureza é maravilhosa olha os traços da pele dessa lagartixa olha aí ó vamos deixar ela sossegada e vamos para o nosso objetivo mostrar um pouco antes de nós entrar na água eu quero mostrar um pouco aqui dessa paisagem para você você que chegou agora que caiu de paraquedas na nossa aventura muito obrigado por estar visualizando olha Samuel tem que deixar o like né Samuel quebra esse joinha aí e se inscreve no canal quebra esse joinha aí e se inscreve no canal para fortalecer esse canal como ele está crescendo e ele só vai continuar crescendo com a sua ajuda olha aí ó aqui é o paredão da barragem e aqui em cima está cheio um lugar ótimo para se pescar acampar quero mandar um abraço aí para para meus amigos é que faz acampamento aí né que faz os aventureiros quero também mandar um abraço aí para nossos amigos que é tem um canal aí é com galinhas cuidando de galinhas é pessoas aí também que faz um trabalho que a gente também faz mostrando também hortaliças em casas ao qual tem um vídeo aí anterior né com hortaliça como você plantar é um pé de abacaxi em vaso como também você tem um belo pé de tomate na sua casa plantado tudo em vaso não queremos aqui citar nomes né olha ali ó acabou de aparecer um aqui é conhecido como cagado né aquela tartaruga de água de água doce olha aí que natureza tem bastante amigos aí junto conosco que está nos acompanhando né amigos aí que que tem plantas frutíferas no seu quintal né que até agora o momento eu esqueço o nome deles esqueço o nome do canal também tem o nosso parceiro aí que tem criações de galinha né e manda um abraço para todos um salve para todos você que tem outro tipo de conteúdo também isso é uma natureza maravilhosa vou dar um cortezinho aqui e aí estaremos voltando com a nossa pescaria olha aqui meus amigos é essa aqui a peneira ou rede como quer que queira é para pescaria essa aqui essa aqui é feito do do aquele fundo lá do 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 mosquiteiro né a gente corta o mosquiteiro né e tira aquela parte do mosquiteiro e serve demais para pescar e vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa com ele né olha aí vamos meus amigos olha aqui vamos tentar é descobrir o que é que tem aqui né esse pequeno poço mas eu quero ver se eu não vou conseguir esse pequeno animal aqui né esse pequeno animal aqui ó ao qual nós mostramos um início da gravação semelhante a ele que é a lagartixa esse aqui é um calango né e aqui eu quero aproveitar e quero salvar ele provavelmente ele estava subindo por aqui ó e é estava subindo por aqui e saiu aqui dentro e não conseguiu sair mais mas vamos fazer o salvamento desse pequeno animal aqui né ver se ele deixa a gente salvar ele aqui agora não conseguiu mais subir tá dando para pegar direitinho Samuel ó vou pegar ele na mão vou mostrar aí a vocês né ele morde né ele morde mais olha aqui agora conseguiu subir opa vou tentar pegar ele aqui vou tentar pegar ele aqui entendeu não foi embora mas pelo menos salvamos ele pelo menos tentado vou mostrar aqui Samuel cuidadão vai colocar o dedo na câmera parece que ele já colocou o dedo na câmera aqui é tudo caseiro aqui né Samuel vamos ver um pouco de faixa aqui vamos ver se não pega alguma coisa a gente já se aproxima aqui Samuel vou mostrar direito aqui né vou ver se ele pega alguma coisa aqui olha o peixe olha olha Samuel mostra aqui olha já está dando resultado aí camarão peixe tucunaré que é mais conhecido aqui aqui no nordeste como pintado olha 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 mostra volta aí mostra e mostra aqui completo e esse camarãozinho a gente vai tirar daqui né eu quero que Samuel dê uma pausazinha aí não vira um pouco olha 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 aqui o peixe que eu falei é o pintado né o povo conhece como tucunaré esse pintado aqui ele não cresce aqui esse lugar aqui ele não cresce né e olha aí e esse daqui ele é o chamado guaru né muitas pessoas gostam dele é com molho aquela tomate ao qual eu fiz o vídeo aí aquela tomate miúda com esse peixinho aqui é muito gostoso você pode até dizer mas mas Xavier você come esse peixinho muito pequeno mas é meu amigo escrito é esse peixe aqui ele não cresce mais do que isso esse peixe aqui o tamanho dele é esse mesmo aqui não cresce mais do que isso isso aqui já é a forma adulta né inclusive eu não sei eu não sei nem se ele tem filhote já ovada mas geralmente quando a gente trata ele tem ovada ele já está reproduzindo ele está reproduzindo porque o tamanho dele é esse mesmo esse mesmo tamanho dele esses daqui a gente vai tirar para salvar ele fazer o salvamento né e quem sabe a gente faz outro vídeo aí com o salvamento desses peixes vou botar ele ali colocar ele ali vamos ver aqui desse lado desse daqui olha olha bastante peixe aqui eu mostro isso uma poça pequena um lugarzinho pequeno tem muito peixe aqui esses peixes aqui assim a gente vai fazendo o salvamento deles tem eles ali a gente bota lá na água vamos dar uma pausazinha aí Samuel vamos fazer o teste aqui para ver o que é que nós pegamos aqui se nós pegamos algum pitu algum camarão aqui vamos ver olha meus amigos olha o que eu falei para vocês aqui é muito camarão aqui aqui uns dias parece com um pitu esse aqui olha aí camarão vou até colocar o que está colocando ali uma poça esse camarão aqui muito camarão aqui mesmo tem muito camarão aqui vai se inscrever no canal né Samuel dá o joinha deixa o seu like inscreva no canal e compartilhe com os amigos isso é vá compartilhando aí com os amigos aí no zap no facebook e todas as suas redes sociais aí para ajudar a nos fortalecer o que está colocando aqui é um lugar liso é um lugar liso os camarões são grandes parece aqueles camarão de feira esse camarão de feira tem na feira né ele você chega em casa você você limpa ele você limpa ele dá uma limpada nele e coloca na água frevendo para tirar todas as impurezas né e ele fica bem douradinho bem douradinho esse camarão fica fica uma maravilha vai passar para esse lado aqui olha a pedra meia solta aqui você também é pescador né Samuel é não vou jogar tarro vou jogar com feijada é pescador Samuel é filho de peixe peixinha né diz a conversa filho de pescador também é pescador vamos aqui viu nós pegamos aqui olha tem mais um olha bastante camarão bastante camarão e estarei jogando mostrei a passagem olha olha o lugar que nós estamos pescando olhando aí vamos aqui de novo Samuel vem aqui vamos aqui com essa rede olha uma simples rede você uma rede dessa aqui é muito fácil uma simples rede dessa você você pega esses camarãozinhos aqui maravilha agradeço e ainda pegar um camarãozinho e interessante né Samuel quanto custou isso aqui? custo zero custo zero onde você está fazendo uma boa pescaria né sossegada né e com resultado positivo vamos lá isso deu um pouco ali deixa ele dar um pouco ali viu ai menino o negócio era grande aqui vamos ver uma traíra isso não mas aqui tem é muito raro aqui uma traíra vamos ver o que foi que se nós pegamos aqui o que correu aqui rapaz será que foi uma jiboia a jiboia aquela jiboia que pegaram a jiboia ela gosta da água tem um vídeo aí da jiboia mais de dois metros nesse mesmo rio aqui vamos ver rapaz fiquei com medo agora o negócio aqui deu pulo foi forte brabo vamos ver não veio não correu o que tem aqui fugiu vamos ver desse lado opa opa pulou de novo rapaz tem um negócio aqui que eu não sei o que Deus que Deus seja um sapo nada sapo rapaz bota essa essa boca pra lá melhor que uma jiboia não é mas aqui tem um negócio aqui forte vamos estar escondido aqui vamos ver opa eu acho que é camarão meu viu eita camarão grande acho que o negócio aqui é camarão mesmo né o negócio aqui é camarão mas é meus amigos estaremos dando continuidade aqui isso foi um pouco da nossa aventura né aí pescando junto com o Samuel mostrando pra você eu quero aqui finalizar esse vídeo é você pra não pegar um amigo que eu que eu que eu que eu que eu tinha de mostrar a gente já mostrou né se vier aqui fazendo segunda parte né mas vamos vamos avante aí muito obrigado a você parceiro do nosso canal muito obrigado a você que ficou até aqui sendo aí uma pescaria boa uma coisa eu tô vendo e até o próximo vídeo estarei fazendo outro vídeo aí pra vocês vocês nos acompanham aí o próximo vídeo do canal aí e até a próxima se Deus quiser e Obrigado.